Quem é essa menina de vermelho? Na verdade eu tô de lilac, né? Rebolando até o chão já vai Deixando o like nesse vídeo Da brilhosidade Uhul! Deixa o like! Olá, pessoas brilhosas! E de o quê? Valeu, olá! Sejam bem-vindos de volta! Welcome back to meu O seu, o nosso Tietchan E hoje eu trago resenha de uma marca Que chegou há pouco tempo no mercado We Do, com fórmulas totalmente Veganas, livres de petrolatos Parabéns e uma marca da Vela Então hoje eu faço a resenha pra vocês Da linha Richie e Repair Que é indicada para cabelos danificados Então se você tá chegando por aqui agora, deixa o like Um da brilhosidade, se você ainda não me conhece, meu nome é Karol Kiyoko Eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Tô aqui na internet desde 2010 Fazendo vários conteúdos cabelísticos Babadeiros, pra te auxiliar a entender Civella We Do Richie e Repair É o nome de Chico, não é mesmo? É indicado para o seu tipo de cabelo Então deixa o like, se inscreva, curta, compartilhe Porque toda vez que você engaja aqui no canal O YouTube entende que você ama de paixão esse conteúdo E te entrega notificação de lançamento Assim que tiver vídeo novo por aqui Então gente, eu recebi lá do pessoal da Ela Usa Alguns dos itens Lançamentos da We Do A We Do já chegou com várias coisas Bombando, né? Por aí E já causou bastante barraco, confusão e gritaria, né? Porque os veganos não consideram, né? A We Do como vegana Por ela ser parte de um grupo grande Porém, a marca vem com esse conceito De vegano, de liberado De sustentável E eu vou te contar um pouquinho sobre ela Então eu recebi aqui O shampoo Que eu já tinha colocado ele Num top shampoo aí Um tempo atrás no canal Tá? Que ele é um shampoo muito bom Recebi a máscara de tratamento Também de 150 gramas Recebi o shampoo em barra No plastic shampoo O Moisture e Shine Esse aqui é o único item da linha Que não faz parte da Rich Repair, tá? Ele é de uma linha de hidratação E recebi também o Moisturizing Day Cream Na verdade eu recebi acho que uns itens Meio misturados, né? Lembrando que essa linha, gente A We Do Ela tem linhas de hidratação Tem óleo finalizador Tem várias coisas E o interessante é que ela tem uma pegada Meio corpo e cabelo Então, por exemplo Esse creme aqui Hidratante para o dia Ele pode ser utilizado no cabelo E nas mãos também Então olha só que interessante Eu vou deixar o link aqui para você Com o nosso cupom de desconto Caso você tenha interesse Em conhecer mais sobre a We Do Mas lendo aqui no site Ele fala que o We Do Professionals É uma marca positiva E ativista Totalmente ecoética Desenvolvida com a geração G Para todas as gerações Então ela oferece produtos naturais De alta performance Que melhoram a condição do seu cabelo Do seu corpo E do planeta Ela fala aqui que Todas as embalagens E o produto por completo É ecologicamente correto Com a embalagem Feita de 75% De material reciclável Até 94% De ingredientes De origem natural Quando a gente está falando Desses itens Totalmente liberados Para as técnicas Noilopool Por não ter nenhum tipo De sulfato forte Silicone Ou petrolato O que para mim Depende Porque quando é livre De silicone Vocês sabem Eu costumo não gostar muito Porém Já curti alguns produtos Da vela Que são liberados Noilopool Como por exemplo A máscara de tratamento Da Sebastian Da Arqueói Que eu sou simplesmente Apaixonada De um dele silicone E promove uma Amoliência maravilhosa Então gente Começando a falar Das fragrâncias Quando a gente fala também De produtos naturais Veganos Liberados Ecologicamente corretos A gente não tem Fragrâncias muito fortes Quem utiliza Esse tipo de produto Já está acostumado Então deixa aqui nos comentários Se você gosta Daquele perfume super forte Ou se você gosta De uma coisa mais suave Comenta aqui Eu gosto de perfumes Que fixam no cabelo E deixa aquela fragrância Muito gostosa Então quando veio Essa linha pra mim Eu senti o cheiro Assim bem suave Bem levinho Eu gosto de fragrâncias Mais poderosas E uma coisa mais doce Vocês sabem disso Que eu sou formiguinha Mas até que eu gostei Das fragrâncias Da We Do Mas são bem levinhas Começando com o shampoo De tratamento Ele vem várias coisas Escrito aqui na embalagem Indicado para o cabelo Danificado Uma performance profissional A fórmula dele Não contém sulfato forte Então é uma fórmula Que contém sulfato fraco E que ele fala aqui Gente Que é amigo dos cabelos Coloridos Por quê? Quando a gente está falando De fórmulas livres De sulfato forte O sulfato forte Realmente retira bastante Da tinta do nosso cabelo Então o sulfato fraco Ele é um limpante Um agente Um surfactante Bem mais suave Então a cor dura Por muito mais tempo Quem é adepto Das técnicas low pool Já estão acostumados Com shampoos Que não espumam muito Porém Por mais que ele fale Aqui na embalagem dele Que ele é um shampoo Que não espuma muito Ele fala aqui Proteção contra danos Uma fórmula minimalista Que limpa suavemente Deixa o couro cabeludo E os fios Super sedosos Maleáveis Indicados para cabelos Danificados E que não tem muita espuma Eu achei que ele faz Muita espuma No meu cabelo Foi muita espuma De fazer o efeito reverso Mas ele é um shampoo Tão hidratante Ele é um shampoo Tão gostoso Sabe Eu achei que ele limpou bem Não ressecou Faz bastante hidratação E a fórmula dele Contém o extrato Da tapioca Que é reconstrutor Também Tem ativos hidratantes Tem também lactobacilos Para te auxiliar No couro cabeludo Calma Não é de bebê Isso aqui não é Yakult É Yakult Que vão ajudar A regular As funções Do couro cabeludo Enfim É um shampoo Muito gostoso E eu sinto muita hidratação Com ele Não sinto pesar O meu cabelo Não sinto também O couro cabeludo ressecado Eu acho que ele é um shampoo Que limpa Na medida certa Ele é um shampoo Transparente E que quando a gente fala De shampoo transparente Tem muita gente que tem medo Ai Carol Vai danificar meu cabelo Vai ressecar E etc Mas ele é um shampoo Que faz uma limpeza gostosa Tenho certeza Que se você tem um cabelo Muito ressecado Ou um cabelo Extremamente danificado Você vai se apaixonar Por esse shampoo Eu quero ele de litrão Porque ele é muito bom Depois disso A gente vai pra máscara de tratamento Que vira um potinho tão fofo De decorar Penteadeira A fórmula dela Também fala aqui 94% de ingredientes De origem natural Que tem Azeite de oliva Lactobacilos A tapioca Manteiga de cacau Óleo de semente De girassol Para uma nutrição Reconstrução Acho que ela fica ali Nutritiva E reconstrutora Dentro do seu Cronograma capilar E aí ela fala Que você aplica nos fios Deixa um tempinho de pausas 3 a 5 minutos E depois você enxaga Quando eu apliquei ela no cabelo Gente, eu não sinto muito condicionamento Isso é absolutamente normal Por cabelos viciados em silicone Se você não ama silicone Se você odeia silicone Essa é a máscara da sua vida The mask of your life I have the mask of your life Essa é a máscara da sua vida, tá gente? Porque você vai simplesmente amar Ela tem uma textura assim Intermediária Que lembra um pouco Produtos da vela mesmo Por exemplo, aquele Vela Reflections Lembra bastante O cheirinho dela é um cheirinho bem suave Eu não senti muito essa emoliência Eu senti bastante nutrição e reconstrução Deixei o tempinho de pausa Eu acho que se não me engano Deixei mais de 5 minutos Gente, sempre siga a recomendação do fabricante Tá certo? Quando eu enxaguei O cabelo ficou bem reconstruído mesmo Sabe? Senti bastante encorpamento E pra mim Eu não recebi o condicionador Eu não sei se essa linha tem condicionador Mas eu acho que tem sim, tá? Eu precisaria usar o condicionador Pra trazer essa emoliência, né? Então quando eu apliquei o shampoo Eu amei A máscara Eu não amei tanto essa aplicação dela Mas senti o cabelo reconstruído E aí eu falei Quer saber de uma coisa? Eu vou utilizar O creme de hidratação Que o pessoal dela usa e enviou Que pode ser que ele me traga Mais emoliência Então ele vem numa embalagem bonitinha Né? Laranjinha Que ele fala que é um creme hidratante Para o dia A We Do Também tem creme de hidratação Noturno, tá? Só que eu não recebi Eu recebi o diurno mesmo Você pode utilizar aí Após a sua linha Por exemplo Pra proteger o seu cabelo Das agressões externas Então ele tem aqui A manteiga de murumuru Que é hidratante É nutritiva É reconstrutora A manteiga de murumuru É excelente Para todos os tipos de cabelo Principalmente para os cabelos danificados Ela tem também O óleo de semente de girassol Que é altamente nutritivo O azeite de oliva Para uma nutrição Então na hora que eu aplico nos fios Aí eu sinto muita malemolência Muita sedosidade Creio que por conta Desses ativos nutritivos, tá? Então esse cremezinho aqui, gente A textura dele é muito gostosa Não deixa o meu cabelo pesado E fala que você pode aplicar Nas mãos também Apliquei na mão Achei a hidratação dele Bem gostosinha, a mão fica bem suave Mas confesso que é um produto bem caro Para eu utilizar na mão, tá? Então assim, o que sobrou Eu espalhei aqui na minha mão Óbvio, para não perder produto, né? Porque a gente tem que economizar produto Mas eu achei que de fato Eu vou usar ele somente no cabelo, tá? Aqui na lateral, na embalagem Eu senti um pouco de falta, assim Das instruções, né? Mas até que tem um QR Code aqui Então eu não escaneei esse QR Code Ele fala só que ele hidrata o cabelo Que ele é para mãos e cabelos Só isso Eu não falo mais muita coisa, tá? Mas ele é muito bom, tá, gente? O cheirinho dele também é um cheirinho bem suave Infelizmente, essa linha não fixou Fragrança dos meus fios Quando o cabelo já estava secando O cabelo estava bem sedoso Bem gostosinho mesmo E estava bastante brilhoso E aí eu falei Ô, dona Vela Tudo brinco e serviço, hein, dona Vela Você vem enganando a gente Ela disse É, liberado low pool Aí a galera que ama silicone Vai odiar E aí você aplicando seu cabelo E você ama Agora, antes de dar para vocês Minhas considerações finais Eu venho falar do shampoo em barra Vocês sabem que eu não sou muito fã De produtos em barra E eu utilizei esse shampoo aqui Apenas uma vez Desde que ele chegou Ele faz uma limpeza gostosinha Esse aqui é o shampoo Da linha de hidratação Eu senti bastante hidratação mesmo Até faz uma espuminha ali Gostosinha Para quem gosta de shampoo em barra Vocês vão amar, tá? Porque você já tem o jeito De utilizar o shampoo Eu sou totalmente sem jeito Para utilizar shampoo em barra, gente Se você é como eu Deixa aqui embaixo nos comentários E tem gente que é simplesmente Apaixonado por shampoo em barra Eu vou falar para vocês Que eu ainda estou aprendendo, tá? Utilizar Porque para mim Não é uma coisa muito comum E às vezes eu penso Que eu tenho que esfregar muito mais E aí o cabelo fica com muito frizz E etc E eu não consigo condicionar A altura, tá? Mas vou falar para vocês Que ele é um shampoo gostosinho É uma fórmula também Com sulfato fraco E aqui ele tem Algumas proteínas hidrolisadas Tem o óleo também de rícino Tem a manteiga de karité Tem o óleo de argã E ainda tem também Sabe o que é interessante Na fórmula dele? A argila Para limpeza do couro cabeludo Então eu senti uma limpeza Que não resseca Porém é aquela coisa, né gente? Como não é uma coisa líquida Que você está passando Cabeça e seis me entendem? É um shampoo interessante Mas eu não sou acostumada A utilizar, tá? Eu acho que eu vou Testar ele mais vezes Para trazer um resultado Aqui para vocês Mas ó Ele é bem cheirosinho Tem esse cheirinho assim Bem suave E a marca promete Até 80 usos com ele E de fato Reduz o uso de plástico Também, tá gente? Porque se você está comprando Shampoo, é embalagem de shampoo É embalagem de máscara Esse aqui você utiliza Acabou, né? Finalizou E você pode reciclar Aliás, é reciclada também Essa embalagem aqui Que é bonitinha, tá bom? Então gente O que eu achei da linha? Eu achei que no conjunto dela No final Ela é maravilhosa Se eu não tivesse utilizado O creme hidratante, tá? Eu ia sentir o meu cabelo Realmente muito pesado Sem condicionamento Se você é viciado em silicone Assim como eu Você pode adquirir O óleo finalizador Mas eu acho que o óleo finalizador Dessa linha também Não tem silicone Porém, são itens Que vão te ajudar A promover maior emoliência Como um creme de pentear Um creme hidratante Alguma coisa assim Pra você utilizar Após a máscara, tá? Se você não ama silicone Faz técnica no Olopul Você vai amar isso aqui, tá gente? Você vai simplesmente amar Se o seu cabelo É um cabelo danificado Você vai sentir muito brilho Vai sentir muita sedosidade Eu fiz, gente De triondas, né? Bem raro aparecer De triondas aqui no canal Mas olha a sedosidade Que tá o meu cabelo Olha o brilho Olha a maciez É suave ao toque É sedoso É realmente uma tecnologia de vela Eu acho que essa linha Ela não perde em nada Pra vela Eu acho que realmente Tem uma textura profissional Traz um resultado profissional A única coisa que eu tenho que reclamar É que a fragrância Ela é uma fragrância bem suave mesmo E aí meu cabelo Como ele é muito poroso Ele não fixa muito fragrância Mas redução de frizz Um cabelo super comportado, né? Leve encorpamento Por conta dos ativos nutritivos Reconstrutores E muito brilho E selamento de cutículas Ô dona Vela Dona We Do Vocês estão de parabéns E eu gostei E obviamente Que o item que eu mais gostei Dessa linha Que eu estou apaixonada por ele É o shampoo Gente, o shampoo é muito bom Realmente Não é uma linha Que é muito barata, tá? Já falando pra vocês também Que ela é um lançamento recente A gente vai ver ela aí Com preço um pouco mais alto Durante algum tempo Depois provavelmente Vão ser lançados outros itens, né? E aí o valor dela Vai abaixar um pouquinho, tá? Mas é uma linha Que tem essa pegada Vegana, natural Reciclada Reciclável, né? Como diz a We Do Vai fazer bem pro seu cabelo Pro seu corpo E para o planeta, tá? Inclusive o óleo finalizador Que tem aí na We Do Pode ser utilizado no corpo Também o óleo multifuncional Então é uma linha Que ela é bem nessa pegada mesmo De corpo, cabelo E que você vai utilizar Por bastante tempo Até porque ela dura muito, tá? Então, gente É isso que eu tinha pra falar pra vocês Eu amei o resultado Meu cabelo ficou muito sedoso Muito soltinho Me lembra realmente As linhas da vela Se você gostou da We Do Se você já testou algum item Deixa aqui embaixo nos comentários Me conta a sua experiência Se você não gosta muito De itens liberados Ai, Carol Eu sou viciada no silicone E no petrolato Carol, eu sei o que você sente Deixa aqui embaixo nos comentários Nossa, o que é um negócio aqui? Just subscribe E não esqueça De deixar aquele likeão Que a gente ama Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau